Música O Superior Tribunal de Justiça decidiu que configura fraude à execução fiscal a alienação de imóvel após a inscrição do débito em dívida ativa. Antes de adquirir o imóvel, uma compradora verificou que não havia registro de penhora ou qualquer outro impedimento para aquisição do bem. Entretanto, a construtora, a primeira proprietária do imóvel, teve um débito tributário inscrito na dívida ativa pela Fazenda Nacional antes de realizar a primeira venda. A defesa da última adquirinte sustentou que foram feitas as averiguações necessárias e, por isso, não houve má-fé no negócio. As instâncias ordinárias concordaram com a defesa da moradora. Para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não seria razoável querer que, no caso de alienações sucessivas de imóveis, o comprador tivesse de investigar as certidões negativas de todos os proprietários anteriores. A primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial para caçar o acórdão e determinar a devolução dos autos ao TRF-4 para novo julgamento, tendo em vista remanescer a possibilidade de um negócio realizado não implicar em fraude, na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. O relator, ministro Benedito Gonçalves, destacou que, com a nova redação do artigo 185 do Código Tributário Nacional, a presunção de fraude se tornou absoluta, bastando a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração.